Música União Europeia considera medi-halona serviço positivo tambem bele cobre roto atividade campanha candidato Sanoresinling. Durante participa e programa da Dirk Manek e Estudio 2 GMN TV, chefe observador União Europeia, Domenico Ruiz de Vezahateten, media imprimi eletrónica no online, halona serviço nebe positivo durante campanha, tambem bele cobre roto atividade campanha candidato Sanoresinling. Além de nebele foo direto antena gratuita nebehanesanba candidato roto, o de hatou programa camisao no vizão no dar candidato presidente república. Maibetuir observador União Europeia durante publica noticia campanha, candidato presidente república nyan, media balu la foo balansu tempun behanesanba candidato sirah. Well, as I said, we talk about competitive elections. Ito nilisangnya sekompetitif los, mabiei tamu sakarad yang kompetitif, ya kompetitif sama nebe magdiak, namus iha fair, ni hanesanba hanesanba hansang fahe, botototan nilisustu nilisustu nilisusn. Buat positifu nebe magdiak los, makita tene katak mede serototu, halona kobertura, baken datu serototu, diak los nilisusn nilisusn, iha tempun nebe magservo. Buat nebe magpo positifu los, tak, maka katak bediritu, dan tene gratuita nebe magfoba, kada be kandidato serototu ne, hanesanba. Kobertura, ba notisius, si campanya na nebe magdiakane, ita harian san, ni imbalansi utuan, usi tempun nebe magsira, opoba, ofreza, ba be kandidato dida. Of news coverage, there were some differences. Total observador nebe maghusi Unión Europea, hudihalo observação ba eleição presidencial, hamutu khatnulu, hauhu si campanya, to'o eleição presidencial, no processo contagem votos remata. Durante a eleição, observador sirané destaca rotu, iha centro votação, atus ida hitunuluresinhat, iha município sanuluresintholu, noraioa. Equipa cobertura, diemen. Amém. Obrigado.